Entendendo o home office, é difícil a gente falar de empreendedorismo e não falar de home office, que principalmente depois da pandemia houve um grande aumento nessa modalidade de trabalho, tanto para quem empreende quanto para quem trabalha como CLT, emprego fixo e tudo mais. Só lembrando pessoal, esse material aqui, esse mapa mental está aqui na descrição, você pode acessar ele e você vai ter acesso a todo o conteúdo, assim como as aulas desse treinamento também estão aqui numa playlist, é só clicar lá para começar a assistir. Bom, então quando a gente fala de home office, a gente está falando basicamente de ter um escritório em casa, como esse que eu tenho aqui, eu tenho um computador, tenho internet e tenho ali alguns aparelhos que eu preciso para executar as ações necessárias do meu trabalho, como por exemplo a questão da câmera, a questão do som e tudo mais. Então é possível você trabalhar de home office a partir de três tipos de arranjo. Você pode ser um funcionário de uma empresa, chamado também de teletrabalho. Você pode ser um freelancer, trabalhando por projetos avulsos e tudo mais. E você também pode ser um empresário. Por exemplo, hoje tem muito empresário trabalhando na parte de comida, vendendo delivery com iFood, trabalhando como advogado, como contador em casa, trabalhando como agente de viagens. Você tem hoje diversas profissões onde a pessoa adota home office para poder trabalhar. Então com a expansão aí das redes sociais, da internet como um todo, e também com a acessibilidade em relação aos dispositivos portáteis, laptops, smartphones, tablets e tudo mais, fez com que essa modalidade aumentasse, inclusive diminuindo o custo para as empresas. Então tem sido bom para todas as pessoas, para as empresas de uma maneira geral e também para as pessoas que trabalham em casa, podem ficar mais próximos da família, não ficam no trânsito durante horas, se for ali um trabalho numa cidade grande. Enfim, essas são as vantagens e esse é o trabalho de home office. Beleza, pessoal? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos. E também se inscreve no nosso canal.